Música Essa semana, três tendências do PT afinaram o discurso em defesa da candidatura própria na capital. Uma reação aos que querem a aliança em torno da reeleição de Márcio Lacerda com a presença do PSDB. As tendências que responderiam por 30% do PT procuraram para conversar o ex-ministro e ex-prefeito Patrúzio Ananias, que hoje está conosco. Tudo bem? Tudo bom, Vivian. Um prazer estar com você aqui, conversando com os telespectadores da TV Assembleia. Prazer é todo nosso. O PT está revivendo a divisão interna de 2008? Não. Eu espero que não. E no que depender de mim, nós não teremos, digamos assim, uma divisão, no sentido de um racha, né? Isso eu acho muito ruim. E a experiência mostra que quando o PT está unido, nós avançamos, nós ampliamos a nossa interlocução com a sociedade, né? E quando nós estamos divididos, a gente procede. Quando o senhor fala que espera que não, é porque existe esse risco? É, claro. Nós tivemos, nós estamos saindo de um processo que eu considero hoje, fazendo inclusive uma autocrítica e fazendo também uma avaliação mais geral, eu penso que o que nós vivemos no PT aqui em Minasão foi bom. Nos últimos dois, três, quatro anos, né? Não foi uma experiência, claro, que a gente tem que viver, né? E agora é hora também de refletir. E a reflexão que eu estou fazendo é no sentido de que está na hora de nós superarmos esse momento. Essa autocrítica é só do senhor ou tem outras pessoas que partilham dela dentro do partido que estão fazendo essa reflexão? Eu sinto que há um espaço pra essa reflexão, né? Umas pessoas explicitam mais, outras explicitam menos. Mas é necessário que alguém, que algumas pessoas, inicie esse processo, né? Claro, Vivian, que o PT é um partido vivo. É um partido democrático, é um partido plural. É um partido que tem conflitos. Os conflitos fazem parte da vida, da democracia. Só não há conflito na ditadura, né? Na imposição. É importante que esses conflitos sejam explicitados. E que eles sejam processados de uma forma ética, democrática, na perspectiva da construção de consensos. O senhor falou em erros. Quais foram os erros que o senhor acha que foram cometidos? Olha, eu não quero fazer avaliação de pessoas, né? Nem quero cair também aqui numa autocrítica também pública, assim, excessiva, né? Eu penso que a questão foi exatamente, primeiro, quando o PT distanciou-se um pouco dos seus princípios básicos. Eu acho fundamental que o PT esteja sempre atento àquilo que nos constitui, que nos dá a nossa identidade, né? E essa é a dimensão de um partido democrático, né? Portanto, o contato permanente com os conciliados, com os simpatizantes. O senhor não acha que a ampliação do PT, ele cresceu muito? Sim. Tende a crescer ainda mais? Dificulta muito essa percepção da origem? Tem aspectos positivos e aspectos negativos. Claro que havia um PT, há 30 anos atrás, eu comentava com você, né? São mais de 30 anos que eu estou participando do Partido dos Trabalhadores, né? Era um partido menor, havia maior afinidade, ideias. As disputas se colocavam mais no campo da esquerda, um ideário mais comum. O PT cresceu. E foi num sentido histórico, foi bom. Então, cresceu para governar Belo Horizonte, cresceu para governar o Brasil, cresceu para assumir novas responsabilidades, né? Em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil, né? É claro que todo o crescimento, vivem, implica também, né? Vieram pessoas diferentes, o PT. Nesse sentido, acho que nós, petistas, digamos assim, mais comprometidos com os ideais que deram origem ao PT, temos que, acima de eventuais divergências, nos constituirmos também num espaço dentro do PT, sem sectarismo, mas para colocar sempre essa questão. A democracia interna, o compromisso com os valores éticos, com a transparência, a prestação de contas, a honestidade, o combate vigoroso sempre a toda forma de corrupção, de desperdício ou de uso indevido do dinheiro público. Em que medida hoje, 31 anos depois, o senhor acha que os históricos estão sendo ouvidos? Olha, há uma presença. Eu participo, por exemplo, estive recentemente no Rio de Janeiro, participando da reunião do Diretório Nacional do PT. Lá eu encontro pessoas, né? Uns mais recentes, outros de 30 anos, né? Lá eu encontro pessoas, o Marco Aurélio Garcia, encontrei o Luiz Dulce, o Carlão, aqui de Minas, lá de Minas, as nossas prefeitas, a Marília de Contar. Marília do Carmo, de Betim, pessoas de outros estados. Mas eles estão sendo ouvidos? Sim, nós temos, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, o Tarso Genro, é um petista histórico. O governador da Bahia, o Jacques Wagner, é um petista histórico. É um petista histórico o Marcelo Deda, governador do Sergipe. Nós temos aqui as nossas diferenças com o ministro Fernando Pimentel, mas o Fernando é um petista histórico. Esteve conosco na prefeitura de Belo Horizonte. Pode ter hoje algumas diferenças, mas ele tem também esse acúmulo, essa história do PT, como tem o ministro da Justiça, o José Eduardo Martins Cardoso. Mas hoje ele representa mais uma ala nova do PT, não? No ponto de vista da discussão, é sempre bem-vindo. Eu acho que nós temos que cada vez mais nos abrir à democracia. Ninguém é dono da verdade. Nós temos que conversar mesmo, ouvir os outros, estimular as diferenças e os diferentes. Agora, é importante que essas diferenças sejam explicitadas, como eu disse e reitero, de uma forma respeitosa, de uma forma solidária, de uma forma ética, democrática, visando a conquista de uma verdade maior. O que nós não podemos fazer é cair na polêmica. Eu lembro muito bem que eu estive na minha juventude, vive uma pessoa que me influenciou muito, que foi o Alceu Amoroso Lima, o nosso saudoso Tristão de Ataíde. Ele me disse uma vez, nunca faça polêmica, nunca entre em bate-boca. Aí ninguém quer convencer, ninguém quer buscar uma verdade maior. Aí tentar é dominar o outro, é ganhar a discussão. O importante de uma discussão é a gente buscar uma compreensão mais elevada, para a gente e para o nosso interlocutor. que a gente busque consensos, sínteses novas. Nesse sentido, eu acho importante o crescimento do PT, acho importante as diferenças. Agora, é claro que nós incorporamos também pessoas, tem sim, que tem uma visão, digamos, mais imediatista da política, uma visão mais do aqui e do agora. São essas duas visões que estão aí em torno da disputa para a Prefeitura de Belo Horizonte? Eu não quero mais falar em disputa, sabe, assim, o meu lugar... Mas a disputa é própria do processo eleitoral. A palavra ficou no sentido, pegou um sentido bem pesado, né, assim, é claro que... Não, eu estou falando de disputa no bom sentido. Mas, enfim, vai prevalecer alguma posição em relação ao março a fé. Eu acho que o momento que nós estamos no PT, sobretudo, deve ter muita conversa, muito diálogo, sabe, assim, buscar o consenso. A partir da conversa, da escuta, do diálogo, ampliar a interlocução, a interlocução dentro do partido, com as bases, a interlocução com os nossos parceiros. Não é isso que o senhor fez nesse encontro que teve com as tendências que procuraram o senhor para conversar? Como é que foi? Eu tenho conversado. Eles estão defendendo a candidatura própria. Não, na verdade, eu não tive esse encontro especificamente, não. Eu participei recentemente no Rio de Janeiro da reunião do Diretório Nacional do PT, que foi uma reunião muito boa, sobretudo em dois momentos, quando nós discutimos a questão da reforma política, uma discussão muito rica, muito intensa. Estavam presentes o relator do projeto da reforma, que é o deputado Henrique Fontana, um belo companheiro histórico do Rio Grande do Sul. Estavam conosco, esteve lá o presidente da Câmara, o deputado Marcos Maia, o líder Paulo Teixeira, várias lideranças. Depois nós tivemos também um momento muito importante, foi a discussão da conjuntura, um momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. E depois eu tenho tido contatos com pessoas do PT e participei, fui convidado, participei de uma reunião ampliada de um campo político do PT, que é a chamada articulação, onde eu tenho uma interlocução histórica. Mas não foi o encontro de segunda-feira à noite? Foi. Esse foi o encontro de segunda-feira à noite, foi o encontro de uma tendência do PT, que é a articulação, onde não teve nenhuma decisão. Eu coloquei basicamente o que eu estou falando aqui, dei um relato também do que foi discutido no diretor nacional. Eles estavam defendendo, eles defendem, é um grupo que defende a candidatura própria? Tem pessoas que defendem e tem pessoas que defendem a candidatura própria, tem pessoas que defendem a aliança, o apoio ao prefeito Márcio Lacerda e tem pessoas que estão abertas a um diálogo mais amplo. Que incluiria o PSDB? Não, porque eu falo diálogo mais amplo, dentro do PT em primeiro lugar. Falei diálogo mais amplo no sentido, entre as duas linhas, apoio ao prefeito Márcio Lacerda, candidatura própria, eu penso que nós temos que abrir um novo espaço, que na minha avaliação é abrir um debate sobre o que o PT pensa sobre Belo Horizonte. Eu penso que seria um bom momento agora de nós pararmos de discutir. Vai ter candidatura própria? Não vai ter candidatura própria? Quem vai ser candidato a vice? Quem não vai ser? Eu acho que é um momento bom de a gente parar e discutirmos, ouvindo inclusive a sociedade, envolvendo interlocutores que nós temos, o que nós queremos para Belo Horizonte. O que momento a cidade está vivendo hoje? Quais são os desafios sociais? A questão da saúde, do transporte coletivo, da educação, ampliar a forma de participação da sociedade. O senhor está querendo dizer que o PT está precisando se aproximar da população para ouvir? Sim. Por quê? Está distanciado? Vamos conversar com clareza, Viva. Eu acho que a gente tem que, né, o PT não vive um bom momento em Belo Horizonte. Não vive. Por razões várias. Não vou entrar aqui em desacelos, né? Nós perdemos a eleição em Belo Horizonte, nas eleições presidenciais, nas eleições para o governo do Estado também, né? Nas eleições presidenciais, no primeiro turno a Marina teve uma votação esplêndida na cidade, no segundo turno, com todo o empenho, a Dilma, a presidenta do Brasil, que ganhou bem em Minas, mas não ganhou em Belo Horizonte. Isso mostra que nós precisamos recompor o nosso diálogo com a população de Belo Horizonte. Primeiro passo, a escuta. Ouvir as pessoas. A partir dos pobres, da periferia, das lideranças, dos movimentos sociais, ouvir também a classe média, né, a universidade, os intelectuais, o mundo da cultura, os empresários, enfim, todo o espaço que nós construímos durante a minha gestão com o prefeito, o Sérgio de Castro, o Fernando Pimentel, e, de repente, eu senti que houve um distanciamento. Então, além disso, além dessa escuta, nós assumimos também que nós temos compromissos históricos com Belo Horizonte. Agora, o PT está na prefeitura, mesmo Márcio Lacerda sendo do PSB, ele compõe também a prefeitura de Belo Horizonte. Está atuando nas regionais. Por que que houve esse distanciamento? Não é porque ele está fora do governo, ou é porque ele está no governo há muito tempo? Olha, eu acho que teve alguns problemas. Estava assim, nós sabemos, né, o ditado popular, águas passadas não move moinho. Mas nós erramos no PT em Belo Horizonte. Erramos, politicamente. Essa questão das divisões que eu falei com você, sabe? Nos últimos anos, nós cometemos erros. E a população de Belo Horizonte percebeu isso. Por isso que eu acho que é o momento agora, é nós sinalizarmos à população de Belo Horizonte que nós somos sim um partido que tem diferenças, que nós somos um partido plural, um partido democrático, mas um partido que tem rumo. Qual que é o nosso rumo? O compromisso com a vida. O compromisso com o povo, com as pessoas, especialmente com os pobres. O nosso compromisso com a ética, com o desenvolvimento, mas um desenvolvimento inclusivo, com justiça social. O nosso compromisso com as políticas públicas sociais, com a democracia participativa. Eu penso que é na hora que nós saímos, digamos assim, das nossas questõezinhas familiares, internas, partidárias, e abrimos um diálogo maior com a população. Mas o senhor concorda que esse é um ano que tem que haver debate interno para discutir que rumo tomar também do ponto de vista de estratégias para o ano que vem? Para se colocar candidaturas bem resolvidas, bem discutidas? Então, não seria inevitável não discutir isso internamente no partido e ter essa contraposição entre os que estão com o Márcio Lacerda e os que querem candidatura própria? Isso não é inevitável? Primeiro, eu penso que nós podemos abrir um grande debate interno sobre o que nós queremos para Belo Horizonte. Atualizar o nosso projeto para Belo Horizonte. A questão do orçamento participativo, outras formas de participação da população. Como é que o senhor vê isso no governo Márcio Lacerda? Olha, primeiro eu preciso colocar o seguinte. O prefeito Márcio Lacerda, como você disse, tem o apoio do PT. Ele faz parte de um partido que é parceiro nosso, que é interlocutor nosso. Nós temos que considerar isso. O PSB está no campo das alianças do PT, tanto no nível nacional como estadual, municipal. O prefeito me convidou para eu participar de um espaço, de uma instância, de um conselho consultivo, suprapartidário, representativo da sociedade, não remunerado, na perspectiva de um planejamento, de pensarmos no Belo Horizonte para 2030. Então, é claro que eu vejo aspectos positivos, mas considero também que nós podemos avançar muito em outras áreas. Na questão, por exemplo, da participação popular. Eu sou convencido, Vivian, que o tema fundamental hoje deve ser a questão da vida. As pessoas estão morrendo muito facilmente. Nós estamos aceitando isso. A questão, por exemplo, do trânsito. Nas ruas, nas ruas de Belo Horizonte, nas cidades, nas estradas, são mais de 40 mil mortos por ano. Além da violência inaceitável, da marginalidade, do crime que nós temos que confrontar, combater, existe também uma violência que está dentro da sociedade. As pessoas estão se matando facilmente. Então, criar um clima, por exemplo, da vida em Belo Horizonte, não é uma coisa abstrata, mas discutir, por exemplo, a questão do trânsito em Belo Horizonte, o transporte. Para que essas transformações ocorram, para se colocar em prática, em pauta, transformações, é preciso ter poder. E daí, enfim, todas as disputas partidárias, apesar do senhor não gostar do termo... O que fica um pouco gasto, eu acho que tem um momento de disputa. Tem um momento do consenso, do diálogo, né? Hora de baixar um pouquinho a bola, né? Essa semana o senhor deu algumas entrevistas no jornal que o senhor não quer ser prefeito de jeito nenhum. Isso é um fato? Sim. Mas que vê a possibilidade de se candidatar ao governo do Estado de 2014. Isso é fato? Também não. Não está nesse fato. Vou ser muito claro, 2012 está posto. Eu não sou candidato. Não é que eu não queira ser prefeito de Belo Horizonte. Eu tenho paixão com Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que me acolheu, que me fez ser o prefeito. Que me deu uma votação para deputado federal em 2002. Que eu carrego no coração e fico emocionado quando falo. Então, quando o prefeito Márcio da Sérgio me convidou a participar do conselho, eu falei, prefeito, eu devo tudo a Belo Horizonte. Essa é a minha cidade, além de Bocaiúva. Qualquer coisa que eu puder fazer para o Belo Horizonte, se eu me chamar para um espaço que não seja remunerado, e que não seja partidário, eu estarei sempre à disposição. Então, eu fui prefeito de Belo Horizonte com muito orgulho. Acho que não é o momento de eu disputar. Por razões políticas, por razões pessoais, por razões familiares, por razões profissionais. Políticas é por conta de espaço mesmo? Eu não sou um político profissional. A política, para mim, é um espaço de compromisso com a vida, com o bem comum, com os valores que eu acredito. Eu tenho um espaço fora da política. Eu construí, graças a Deus. Eu sou funcionário aqui da Assembleia. Funcionário aprovado em um concurso público de provas e títulos. Volto para cá e estou trabalhando aqui. Estou na carreira, né? Estou na carreira, estou na escola administrativa. Sou professor da Pontifícia, Universidade Católica de Minas Gerais, desde 1979. Depois que eu saí da prefeitura, eu vivi uma experiência parecida com a que eu estou vivendo hoje. E voltei a estudar. Fiz especialização aqui na Assembleia, fiz mestrado. Só não concluí o meu doutorado. Então, eu gosto de estudar, construí uma opção acadêmica. Estou novamente na universidade. Então, eu quero agora viver essa experiência. E eu considero com muito carinho a possibilidade de exercitar plenamente os meus direitos e deveres de cidadania, contribuir com Belo Horizonte, com Minas, com Brasil, contribuir com o PT, sem ter, obrigatoriamente, cargo ou mandato político. Isso vale, inclusive, para 2014. É uma possibilidade. Para 2014, não tem nenhuma definição tão definida como a gente teve em 2012. Mas o cenário que mais me fascina é essa possibilidade de continuar sendo um militante, militante do PT, militante social, comprometido com os valores éticos, que eu acredito, sem obrigatoriamente ter mandato. Mas não afasto completamente a possibilidade de ser candidato, não. Esse é um cenário que vai ser considerado na época, dependendo também. Agora, só vou aceitar ser candidato se for uma coisa absolutamente consensual. O senhor não disputaria uma prévia novamente? Claro, definitivamente não. Sabe assim, não farei nenhuma disputa mais interna no PT. Com ninguém? Com ninguém. Nem para ocupar cargo interno do PT e nem para ser candidato. Sabe? Isso não farei nunca mais. Vamos falar um pouquinho sobre governo federal, governo Dilma? Vamos, vai. Qual é... O senhor foi ministro do desenvolvimento e combate à fome, né? Como é que o senhor vê esses primeiros meses, oito meses, do governo Dilma? Qual é a sua avaliação? Positiva, muito positiva. Primeiro, eu estou torcendo muito e mandando as melhores energias e orações para que a presidenta mantenha essa linha vigorosa de combate à corrupção. desmontar os esquemas de corrupção no Brasil é fundamental. A questão da transparência, da ética, o rigor na aplicação do dinheiro público. Isso é uma questão, para mim, fundamental. A questão do... Então, nessa linha, eu acho que ela está sendo muito vigorosa, né? Acho que ela tem agido com muita autoridade, inclusive na troca de ministros, né? E agido com eficiência. O governo não está muito exposto com isso? Exposto negativamente também? Não, na medida em que ele está explicitando, né? Eu penso que a nossa... Todas as pessoas sabem que a questão da corrupção no Brasil tem raízes históricas. A corrupção no Brasil começou, Viva, quando começou o Brasil. Começou com as capitanias hereditárias. Onde os donatários tinham benefícios privados, lucros e poderes públicos. Começou aí essa relação ruim, essa relação promíscua, entre o público e o privado no Brasil. Depois vem ao longo do tempo, né? O coronelismo, o mandonismo, né? Essa desprivatização do Estado brasileiro, vem se colocando nos últimos anos. Essa ação vigorosa da Polícia Federal, do Ministério Público, né? Agora, isso... A gente sabe que existem custos políticos, né? Para que um governo faça isso. Custos políticos, inclusive, dentro do Congresso. Isso não é preocupante? É claro que tem que ter habilidade. A gente sabe que política, na perspectiva do bem comum, implica negociações... Não negociatas. Implica negociações, mediações. É isso que eu chamei. Nós temos que construir consensos, né? As outras forças políticas, econômicas, sociais estão presentes. Nós não queremos governar o país de uma forma autoritária. Para governar democraticamente, como estamos fazendo e queremos fazer cada vez mais, é preciso conversar com os partidos políticos, com a sociedade, com os empresários, com os trabalhadores, com os movimentos sociais, com as igrejas, envolver os intelectuais, a universidade, etc. O senhor acha que o Estado do governo que está lá sabe fazer isso? Estamos construindo. Eu penso que há um empenho nesse sentido. Porque nós queremos, sim, construir consenso, mas dentro de valores éticos, né? É claro, não é questão de estar aí fazendo bravatas. Mas eu acho, por exemplo, extremamente positiva a ação que a Polícia Federal vem desenvolvendo no Brasil. Muito positiva. Muito positiva a ação do Ministério Público. Pode ter excessos, tem que aperfeiçoar em um aspecto, tem que aperfeiçoar em outro, né? Não estou dizendo que isso é uma coisa perfeita. Onde eu acho que há uma traba, é que eu vou colocar com muita franqueza. Como advogado, como professor de direito, está dando uma traba no Poder Judiciário. Nós temos que resolver a questão de uma maior agilidade dos processos. Essa demora contribui para criar um clima de impunidade que não é boa. Só para... Que não é bom. Só para a gente terminar, eu queria duas perguntas. Eu queria voltar ainda na questão de Belo Horizonte, para a gente finalizar, que eu deixei para trás uma coisa que eu queria perguntar para o senhor. Toda vez que há essa disputa interna aqui, desde 2008, há sempre o temor de que, e já aconteceu, que a Executiva Nacional, enfim, decida porque não consegue um acordo. José de Seu já esteve aqui. Lula vem aí daqui a uns dias. Dilma já teria dado um aval para que haja o apoio a Márcio Lacerda, inclusive com uma eventual participação do PSDB. Isso é o que, pelo menos, foi ventilado. Eu queria saber do senhor o seguinte, pode acontecer de novo? Não, eu espero que não. E a vinda deles aqui é sinal de que isso pode ocorrer? Não, pelo contrário. É muito bom que o Lula venha a Belo Horizonte. É muito bom que a presidenta Dilma venha a Belo Horizonte, que outras lideranças do partido venham a Belo Horizonte. Tem um aspecto, Viva, que nós temos que enfatizar. O PT é um partido nacional. Quando nós criamos o PT, criamos com esse espírito mesmo. De ser um partido atento às diversidades regionais do Brasil, atento à questão dos estados. Minas Gerais, por exemplo, é um estado que tem características históricas, culturais, muito próprias. Mas o que nos une, acima de tudo, é a questão dessa grande e querida pátria brasileira. Então, o PT é um partido nacional. Nesse sentido, a direção nacional tem, sim, o seu peso. Agora, nós queremos também que o partido seja democrático internamente. Nesse sentido, eu penso que a unidade do PT em Minas, a nossa unidade, não uma unidade imposta, uma unidade construída nas diferenças, respeitando e promovendo as diferenças, mas uma unidade que contemple, ela é fundamental. Um dos motivos pelos quais nós nos fragilizamos perante a direção nacional foi exatamente por conta das nossas divisões internas aqui em Minas. Nosso tempo acabou. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Brasil. Um prazer estar aqui. Mais uma vez, foi ótimo. Também gostei muito. Agradeço muito a você e aos telespectadores. Eu quero mandar um grande e fraterno abraço. Nós tínhamos mais para conversar, mas não dá tempo. Eu conversei com o ex-ministro Patruzana Nias, ex-prefeito de Belo Horizonte. Nosso assunto aqui é a sucessão às questões internas do PT nos preparativos para a disputa em 2012. Falamos também um pouquinho sobre o governo Dilma. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político fica por aqui.